Olá, amigos! Primeiramente, quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano de 2022, levando em consideração que as pessoas sempre dizem que seja um ano melhor, mas o ano sempre é o mesmo. Quem tem que mudar para que o ano fique diferente são as pessoas. Então, se você quer um ano melhor, você terá que ser uma pessoa também melhor. E agora sim, vamos ao Oscar. Esse Oscar eu estou dando a perfumes queridinhos da minha coleção. Não é um Oscar em homenagem aos perfumes que foram lançados esse ano, mas são perfumes que eu já tenho na minha coleção e quis dar-lhes esse Oscar devido a algumas performances que eles têm. Então, vamos lá. A primeira categoria, que é a categoria designer, apresentação do frasco. Para mim, esse prêmio, quem ganha, é um perfume de uma casa árabe, de uma casa de Dubai. É um perfume árabe, que é esse perfume aqui. Olhem bem para esse vidro. Ele realmente está muito merecedor desse prêmio. Agora, vamos ler o nome desse primeiro contemplado. É o Raziza. Perfume maravilhoso. Não é só o frasco. Ele também é um perfume à base de óleo. Um perfume que tem muita projeção e fixa bastante na pele. Mas o prêmio que ele está ganhando aqui nesse meu Oscar é o prêmio de designer. O próximo contemplado. O próximo é na categoria Aquele que eu considero o meu perfume deste ano. Aquele que me conquistou desde a primeira borrifada. E, por acaso, é um perfume lançamento de 2021. Coisa que eu não costumo fazer, comprar lançamentos. Sempre espero que os preços caiam mais ou pouco para adquirir o meu. Mas, se tratando de um Lanterdi de Givenchy, eu quis. Quis muito e comprei, que é o Lanterdi Rourouge. Perfume maravilhoso. Já usei bastante. É o meu perfume do ano. É um perfume que, se a Givenchy não tirar de linha, que eu acho que ela não vai ser doida de fazer isso, sempre vai estar na minha coleção. Então, esse Lanterdi Rourouge é o que eu considero. Ele ganha o Oscar do perfume do ano, do meu ano. O mais, água de chuchu. Esse é um outro prêmio que eu vou ter que entregar para um dos meus queridinhos. Ele não é um perfume ruim, mas ele é sim água de chuchu. Ele é um Versace. Este Versace aqui. Versace Woman. Este Versace, ele tem também uma embalagem até que engraçadinha, bonitinha. Mas ele não fixa absolutamente nada. É um perfume bem suave. A gente sente quando a gente borrifa. Não vou borrifar agora porque eu estou com outro perfume. Mas depois ele vira fantasma. Some. Então, ele ganha para mim, desculpe o Versace, ele ganha para mim o prêmio água de chuchu. Então, vamos agora a outra categoria. Categoria. O melhor contratipo. Agora, o melhor contratipo. Quem ganha para mim é a Divine. Com o número 637. 637 da Divine. Contratipo do Lost Shere de Tom Ford. Contratipo. E eu queria muito esse Lost Shere. Mas o preço, meus amigos, está muito alto. Não tive coragem de comprar. E pensei... Ah, vou experimentar um da Divine. Que é o 637. Que contratipa Lost Shere. E não me arrependi. Excelente contratipo. A gente, quando borrifa, sente logo aquela cereja. Aquela cereja mesmo da árvore. Sabe? Não é aquela cereja em pote. Aquela cereja de marmelada. É aquela cereja fresca das árvores de cerejeira. Como fez também Tom Ford no seu Lost Shere Divine. Parabéns. Melhor contratipo, na minha opinião. Lost Shere Divine 637. Vamos agora à próxima categoria. Pocos de novo. É uma coisa aí imprescindível. Não posso viver sem. Categoria BBB. Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. E eu trago ele de novo. Porque ele é isso tudo. O Divine 637 é bom. É muito bom. É muito bonito. Ele tem uma embalagem minimalista. E ele também é muito barato. Então, ele ganhou dois prêmios nessa minha distribuição de Oscars. É o prêmio de melhor contratipo e o prêmio BBB. Agora, vamos a mais uma categoria. O Vintage que encanta e não cansa nunca. Que nunca enjoo de usar. Eu amo o Vintage. Mas esse, se eu der mole, estou sempre pegando ele. Não quero fazer isso porque eu não quero que ele acabe. É um perfume preciosíssimo, preciosíssimo. Também de Givenchy. Que é o Isates. Isates de Givenchy. Esse ganha na categoria o Vintage que mais encanta. Na minha perfumaria. Aqui em casa. Isates de Givenchy já com dois perfumes premiados. E, por incrível que pareça, não tem nenhum Guerlain nesse Oscar. As minhas duas casas, as minhas duas mesões favoritas. Givenchy e Guerlain. E nesse Oscar, só foi contemplada, desta vez, a Maison Givenchy com Lanterdi e com Organza. Oh, meu Deus, Organza não. Organza também é de Givenchy. Isates. E eu tenho Organza e estava se disputando aí, nunca, nunca, com Isates. Por isso que agora eu me enrolei e falei Organza. Mas é Isates, tá? Agora vamos à próxima categoria. Categoria. O que mais teve sucesso em dias de abate? Entendedores entenderão. Aquele que não pode faltar em um dia de abate. Naquele dia que você quer, geral. Então vem aí a casa Chloe com esse descontinuado. Love Chloe. Não é mais fabricado. Uma joia rara. Esse é para ocasiões especiais, especialíssimas. Como, por exemplo, um dia de abate. Vamos agora à última categoria. Já está ficando muito longo o vídeo. E esse Oscar tem que acabar uma hora, né? Então vamos lá ver. Última categoria. Sem muito... Como as fases na televisão, né? Aquele... Sem muita... Sem muito suspense. Vamos à última categoria dos meus Oscars. Pega o óculos para ler a última categoria. Aquele que eu mais recebo elogios. Por incrível que pareça. Essa turma toda que eu já mostrei que ganhou o Oscar. Não recebe tanto elogio quanto esse menino. Esse menino que é o Pixuga. Campeão de elogios. Por ser muito doce. E quem é... Geralmente costuma elogiar. Não são mulheres, né? Mulheres... Elas sentem, mas ficam caladas. Mas quem mais costuma elogiar são os homens, né? Então, esse aqui... É o queridinho do público masculino. Campeão de elogio. Poderia se tornar um perfume para o dia de abate. Poderia. Poderia. E é um perfume que não é muito caro. Não é, não. Aqui não é. Esse perfume aqui está super barato. Pink Sugar de Aqualina. Então, vou terminando por aqui. Estou em casa. Estou de férias. Aproveitando para gravar alguns vídeos para o meu canal. Inclusive, esse dos Oscars da minha perfumaria. Fiquem todos com Deus. E, já sabem, não se esqueçam de deixar o seu joinha, o seu like, de comentar, de se inscrever no meu canal, que ainda não é inscrito, para acompanhar mais de perto aquilo que eu posto. Não esqueçam também de ativar o sino. E nos vemos num próximo vídeo. Bye, bye, pessoal. Feliz Natal.